E aí pessoal, vamos continuar aqui farmando as medalhas da luz, eu estou aqui na floresta dos gigantes, agora eu vou para uma parte da floresta que eu ainda não explorei, aproveitar que eu estou farmando e vou ganhar esse tempo aí para abrir essa parte do jogo, tem mais uma fogueira para a gente abrir aqui, enquanto eu vou explorando pode ser que eu seja invocado e a gente pode ao mesmo tempo ganhar as medalhas e explorar essa parte. Eu vou fazer isso também no caso de ninguém mais adiante, porque lá no caso de ninguém eu passei também correndo e não peguei todos os itens ali. Opa, meu amigo me pegou aqui. Olha aí um, o outro já correu lá para trás, vamos matar esse... Olha, já estou sendo invocado de novo. O bom da floresta é esse, tu chegar aqui na floresta com esse som memory, tu não vai demorar praticamente nada para ser invocado, eles ficam... O pessoal toda hora está invocando aqui na floresta, tem muita gente começando a jogar, sempre tem alguém começando a jogar, e você então é invocado com muita frequência aqui na floresta. Vamos ver aqui qual dos chefes que a gente vai jogar agora. Esse aí começou o explorador também, já gostei. Vamos ver então. E aí, meu amigo, vamos para que lado? É o perseguidor mais uma vez, pelo jeito. Então, vamos... Vamos ajudar mais esse player aí. E seguimos, então, explorando aquela parte da floresta que nós ainda não havíamos explorado. Vamos lá matar o perseguidor agora, então. Para ganhar a nossa terceira medalha da luz. Dessa forma, provavelmente, se eu ficasse farmando hoje a tarde inteira, hoje é um domingo de tarde, provavelmente eu ganharia pelo menos umas 20 medais aí. Tem horas aí que acaba dando uma parada, que acaba ficando mais devagar e tudo, mas... Normalmente é bem rápido de ser invocado. Só que você cansa de ver essas introduzções dos chefes aí na floresta, porque são 30 chefes que você vai derrotar. Bem ruim quando o pessoal tenta ir pela balista, quando tem uma invocação junto, porque é muito perigoso de você levar tiro da balista. Vamos para cá, bem. Vamos lá, lá vai ele para a balista, desgraçado. Pelo menos dessa vez vai dar para matar o perseguidor. Mais uma medalhinha aí para a conta. É isso aí, então. Vamos voltar para explorar aquela área lá do jogo. Porque eu ainda estou explorando a floresta, eu vou deixar... Não vou voltar o meu sinal para lá, vou primeiro explorar essa área, a gente já aproveita e faz esse vídeo e tudo. E daí eu vou continuar aí farmando as medalhas. Não vou filmar todas as medalhas, é claro, porque senão ia demorar muito tempo. Mas aí você já tem uma base de como farmar medalhas do sol do modo mais fácil. Vamos continuar aqui. Um, dois, três, quatro. E é. Vou botar aqui meu capuz de volta. Para aumentar o drop dos itens. Essa parte aqui, ela seria um pouco mais fácil se tivesse um... Se você tem flechas aqui, você pode usar... Contra o... Arqueiro que tem nessa parte aqui. Eu vou usar a besta. E terminamos com o arqueiro. Aqui nós vamos ver... Vamos entrar aqui nesse lado aqui, matar o inimigo armado. Matar os inimigos aqui nessa salinha já, pegar uma espada. Uma espada bastarda. Aqui no fundo. Já vou aproveitar... E matar os inimigos aqui fora. Tem um logo atrás da porta aqui. E tem esse da armadura aqui. A melhor forma de matar esses com armadura é justamente... Ataque de rolar, mais um R1 depois. Com o martelo, é óbvio, né? Porque o martelo é a fraqueza deles. Aqui a gente sobe, tem mais dois inimigos aqui de armadura. Matamos os dois. Coletando os itens no caminho. E vamos acender... Aqui tem mais um pedaço de titanita no final. Vamos pegar aí um set muito estiloso ali, que é o set de couro. Tem um chapéuzinho bem... Bem bacana. E vamos acender a fogueira. Essa árvore aqui perto dessa fogueira... Nós temos aqui a fogueira. Pelo jeito, eu devo ter esquecido de algum inimigo. Pelo jeito, eu devo ter esquecido de algum inimigo. Acendemos a fogueira, acendemos a fogueira e logo depois aqui tem uma árvore. Essa árvore aqui, quando você é invadido, ela gera uma semente aqui. Essa semente da árvore dos gigantes serve para você fazer os inimigos atacarem os invasores. Isso é bem útil, às vezes, quando você está sendo invadido e não quer... E o inimigo corre para perto dos inimigos... E o invasor corre para perto dos inimigos. Essa semente é bem útil para fazer os inimigos trabalharem por você. Tem também alguns espíritos vermelhos invasores no jogo, NPCs, que fazem isso de correr para perto dos mobs. Então é bem útil você usar essa semente. Em especial, um chamado... Um chamado... Como é que é o assassino? Maldron, o assassino, que ele está nas DLCs. Esse cara é um cara muito sacana. É um invasor que fica correndo para o lado dos mobs. A melhor forma de matar ele é justamente usando uma semente das árvores do gigante. A semente, ela respawna cada quatro ou cinco invasões que você sofre. Então, você pode voltar aqui... Volta e meia, você pode voltar aqui para pegar outra semente. Vamos largar o nosso sinal. Com isso, eu vou deixar esse vídeo... Vou acabar esse vídeo agora. A gente vai ficar farmando aqui as medalhas. E a gente volta aí quando tiver mais próximo das 30 medalhas para farmar lá no caso de ninguém. É isso aí, pessoal. Um abraço aí e até a próxima, viu? Um abraço aí. Um abraço aí. Um abraço aí.